E... então, muita gente fugia dos campeonatos e todo mundo tem as suas épocas. Eu já tive época de em campeonato de fugir de campeonato, também já fugiu de campeonato pelo creche, alguns campeonatos que a gente não tinha condição financeiramente de ir e não ganhar a premiação, então a gente tentava ir nos campeonatos que a gente tinha chance de ganhar pra poder recuperar o dinheiro, algumas vezes, outras vezes também a gente não suportava, como o WCG que a gente já foi tentar buscar vaga, que o time dos caras estavam também, então, épocas que você vai preocupado com quem vai vencer o campeonato e outras épocas que você tem que pôr a cara mesmo pra bater e só jogar pra ganhar a experiência, isso aí faz parte. E também vai chegar a época que vocês vão ter que ir e se garantir como líder, como vocês são o favorito do campeonato, aí é outra pressão, cada jogo que você joga está sendo cobrado, você faz alguma coisa de diferente contra um time, sendo que você tem que ganhar, você tem que ter uma autoconfiança muito grande pra você poder arriscar nesses jogos importantes assim, onde você é o favorito. Então é uma outra espécie de pressão que cria em você e você tem que saber lidar também. Então são várias etapas que você tem que ir passando pra você conseguir chegar no topo. agora passando isso daí, eu fui jogar a WCG na China, a WCG mundial, e a gente pegou um grupo mais difícil do campeonato, que foi com o Madefox e o Fanatic, Fanatic na época de Gux, Get Right, Forest, Karni e DSN, e a gente estava apostando todas as fichas em ganhar do Madefox, porque o Fanatic, querendo ou não, era o melhor time do mundo na época, e a gente não esperava ganhar deles, e a gente colocou todos os assistentes no Madefox, e a gente acabou, o nosso erro foi esse, a gente quis tanto ganhar no Madefox, que a gente não imaginou que a gente poderia passar ganhando de outro time, que no caso foi o Fanatic, a gente acabou jogando Dust2 com o Madefox e tomamos uma aula de D2 dos caras, os caras realmente jogaram muito bem, até o estilo de jogo que eles colocaram na D2, até então não era muito usado na época, foi uma aula para mim aquele jogo, com certeza, e logo em seguida a gente pegou o Fanatic, meio que sabendo que agora era ganhar tudo ou nada, e a gente acabou vencendo na TREM, estava conseguindo pegar muito bem os primeiros frags, principalmente TR na TREM, e a gente conseguiu vencer os caras, mas faltou, por causa do estilo da regra, a gente não passou por causa da pontuação, porque os jogos contra os times pequenos do grupo não contavam no saldo, não sei o rolo que deu lá, a gente acabou não passando de grupo, mas foi um primeiro campeonato internacional muito bom, pelo menos para mim, apesar do time ter ficado na sala de grupo, consegui jogar tranquilo, e ver que lá fora é a mesma coisa que jogar aqui, você só tem os ponentes um pouco mais espertos e ligeiros, mas todo mundo morre no fim das contas, então aí foi que eu comecei a me afirmar cada vez mais, jogar mais campeonatos, e me parar para o outro ano. Mas é isso daí, a galera tem que colocar na cabeça que tem que montar os times, e tem que jogar os campeonatos com o time, não adianta ficar montando fake, porque vai render muito mais se você montar um time e for para um campeonato, não tem problema se você perder o campeonato, se você está no campeonato de internet e perder, se você for com a mesma line sempre, seu time vai evoluir junto, vocês vão arrumando o erro de vocês, vão arrumando a parte tática e uma hora vai começar a funcionar, vocês precisam insistir em jogar junto com o mesmo time, não é porque o cara de vocês acham que é um pouco pior, que a galera fala que é pior, que vocês tem que repor ele, lógico, muitas vezes vão acontecer mudanças, mas não fica com esse negócio, putz, não ganhamos de tal time, os caras são ruins, o meu time é ruim e tem dois caras ruins, por isso que nós não ganhamos, não é isso é normal, na visão por fora do jogo, só que na hora do jogo todo mundo é importante, não existe isso, então tentem manter equipes e evoluir junto, é o mais importante para vocês evoluírem por si próprios, a única maneira de você evoluir no CS é você acompanhar a evolução em time na individual, não tem outra maneira. Então é isso daí galera, fica a dica para vocês, treinar bastante, você tem que parar de se achar que tudo vai cair na sua mão, você tem que pegar uma demo, tem que ver a posição que você gosta de jogar e aprender os macetes dela, tem que se virar, tem que ir atrás das coisas, então se dedica bastante, continua acompanhando as dicas que eu estou passando, que são macetes que eu estou dando para vocês de graça, são coisas que demoram anos para pegar e eu estou passando muito fácil, só vocês lerem o post, assistirem o vídeo que vocês vão pegar, só a questão de vocês treinarem em casa e continuarem focados e tentando melhorar cada vez mais.